Depois da consulta com o Dr. Proctor, tudo o que eu pensava era o que foi que eu fiz de errado. Então, eu tô me sentindo brava comigo mesma. Tô chateada. Tô muito cansada. Eu queria fazer mais coisas, mas eu não consigo e eu detesto isso. Eu queria que eu nunca... Que eu nunca tivesse chegado nesse tamanho. Eu queria ter persistido nas dietas quando eu era mais nova. Eu tenho vontade de desistir e de comer sem parar, mas eu preciso tomar jeito. Preciso consertar minha vida. As coisas vão ter que mudar. Eu vou ter que mudar. Nessa última consulta com o Dr. Proctor, a gente não se saiu muito bem. Então, ele falou pra gente passar num psicólogo bariátrico. Nunca fomos num psicólogo antes. Mas, nos últimos tempos, eu e a Tammy estamos brigando muito mais. E talvez isso ajude a aliviar a tensão entre nós. Oi, Tammy. Amy, muito prazer. Sou o Dr. Ritz. Oi. Podemos entrar no consultório. Eu sei que a Amy e eu temos muitos problemas com os quais temos que lidar. Espero que o Dr. Ritz nos ajude a entender uma outra um pouco melhor. Ótimo. Então, não é sempre que eu vejo irmãs se preparando pra fazer a cirurgia bariátrica ao mesmo tempo. Principalmente irmãs que moram juntas. Então, estou um pouco curioso pra saber como estão as coisas até agora. Tem seus momentos difíceis. Tem as brigas de irmãs. E por que motivo vocês brigam? Por tudo. Somos irmãs. Ah, entendi. Tudo bem. E quais são as coisas que motivam essas brigas, Tammy? São coisas diferentes. Eu acho que depende do dia. Sei. E você, como está hoje? Estou bem. Tá bom. Por que está tão quieta? Ela parece mais quieta hoje. Isso é uma coisa perceptível, porque certamente eu não sei o que está acontecendo. Provavelmente sou eu. Provavelmente. Devo ter dito alguma coisa. Provavelmente disse alguma coisa que a chateou. Ou não fiz alguma coisa. Sei lá. Tá. Tá bom. Tem algum fundo de verdade nisso? Foi alguma coisa que a Amy disse? Ou alguma coisa que ela fez? Ou não fez? O que eu fiz? O que aconteceu vindo para cá? Eu disse que você devia começar a se levantar e caminhar um pouco sem o andador. Tá, mas eu não estou pronta para ficar sem o andador. Por que você fica insistindo? Eu não me sinto segura. Olha, eu... E eu prefiro usar o andador que acabar caindo e ter que chamar uma ambulância. Você não vê o meu lado. Mas eu... Eu preferiria que não agisse que nem criança. Levanta e pega a sua bebida. Vocês têm alguma diferença de opinião em relação ao que a Amy devia ou não fazer agora que estão morando juntas? Eu só acho que ela não precisava depender tanto de mim. Ela me pede para trazer as roupas, mas quando eu não estou perto, ela pega as roupas sozinha. Ela depende de você para fazer as compras da família? Isso, ela me manda uma lista. Tá. Há alguma coisa nessa lista que você pensa... Hum... Talvez não seja a coisa mais adequada ou saudável para a Amy comer? Mas o dinheiro é dela. Eu não posso dizer o que ela tem que fazer com o dinheiro dela. E nem com o corpo dela. Mas aí ela fica brava. Você não precisa disso. Ok. Mas por que ela tem que falar desse jeito quando pode falar calmamente? Amy, às vezes o seu jeito de se importar pode ser um pouco... Rude. Intenso. É. Mas é você que pede para sua irmã comprar a comida, Tammy. Você sabe disso. E é você que decide o que vai colocar na boca, não importa o que sua irmã traga. Não é assim? Eu sei que podia ter me saído melhor. Mas fazer as mudanças na minha vida está sendo muito difícil. Eu era muito deprimida na infância. Quando eu era pequena, a única coisa que fazia me sentir melhor... era comer? Temi, você depende da Amy demais. E você, Amy, acaba tendo muitas responsabilidades. Eu me preocupo com a minha mãe, me preocupo com a Tammy, me preocupo comigo, com o Michael, a minha cachorra. E eu me preocupo mais com os outros do que comigo. Tem muitas preocupações. Isso pode ser bastante exaustivo. Eu me preocupo. Eu me preocupo. Porque quando éramos crianças, eu colocava a minha comida no prato dela. Foi isso que deixou ela gorda. É o que fez a minha irmã engordar. E carregou essa culpa todos esses rãos? Olha só. Não pode ficar carregando esse fardo. Tem que deixar isso pra lá. Eu não consigo. O meu cérebro não para. Precisa deixar pra lá. Não pode ficar pensando nisso. Isso tá deixando você doente, Amy. Fiquei de coração partido vendo a Amy chorar. Mas não é culpa dela, mesmo quando ela colocava comida no meu prato. Eu nunca culpei a Amy por ter engordado quando eu era criança.